Fala, alegreza do Youtube, beleza? Sou os Legends falando e sejam vindos aí a mais um vídeo. E bem galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aí mais uma gameplay de The Hunter 2014 e vamos continuar aqui a campanha do game, né? Então, bora lá. Beleza, eu não vou comprar nada por enquanto não. Vou com essa mesma arma. Beleza. Vou jogar... Hum... Vai nessa aqui, série de caçadas. Beleza. Objetivo da missão, mate um lobo jovem. Recompensa 225. Dólares ou reais ou dinheiros. Tanto fazes. Cadê os lobos? Cadê? Ah, aqui. Nossa, ele tá muito confiado, velho. E o Enfo vermelho. Pra dar só um tiro. O pulmão acertado. G. G. Então, beleza. Promoção exclusiva. Recebemos um desconto em G e T e não sei o que. Deixa eu ler isso. G e H T 1. Timberwolf. Dê uma olhada. Não. Agora não. Deve ser algum jogo da Glo, né? Tá, mais três viadas de rabo branco. Ah, meu Deus. Bom, enfim, né? Deixa eu melhorar aqui. As coisas. Melhorar o cabo. Tá, deixa eu ver aqui mais coisas melhorar. Tá, já tá tudo o que pediu ali. Beleza. Objetivo da missão. Matir um macho de rabo preto com um tiro de pulmão. Ah, muito fácil. Macho de rabo preto. Ai, meu Deus. GG. Minha, nossa. Beleza. Tá, eu vou continuar jogando o que? Deixa eu melhorar então. Beleza. Meu Deus, velho. Aqui na minha cidade tá muito calor. Eu acho que praticamente quase todo o Brasil tá muito calor, né? Tipo, um calor de 35, 37 graus. Mano, tá muito, tá muito, tá muito inferno aqui. Bom, enfim. Objetivo da missão. Matir um veado de rabo branco adulto. Recompensa 234. Isso aqui. Beleza. Beleza. Cheiro no coração ainda. Ah, acho que não foi, acho que foi no pulmão. Pulmão. O coração é muito difícil. Beleza. Tá, vou continuar jogando aqui nessa série de caçadas. Vou com o meu rifle assim mesmo. Precisava de mais poder no rifle, né? Mas... Não precisa, não. Consego dar um tiro sorteiro. Ai, errei. Não precisa, não precisa. Nossa Senhora. Olha, eu matei. What? Como assim? Eu não tinha matado aquele lá? Será que aquele lá não era uma cabra montaí? Ah, what the fuck? Eu tinha matado. Roubado. Meu Deus. Tá, eu acho que ele tinha matado, não era uma ovelha, mas enfim. Tá, isso aqui é uma cabra, né? Fica parada. Ah, what the fuck? Eu dei um tiro certeiro. Eu consegui errar ainda, olha que beleza. Eita, puxa. Meu Deus. Eu sou muito ruim, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim. Eu acho que eu perdi uma coisa que eu não deveria ter apertado. Essa é uma oferta antes. Essa é uma oferta amplo. Nossa, foi. Sai logo, rapaz. É... É só melhorar meu rifle aqui, né? Melhorar o poder dele. Então, melhorar o cano. O cano melhora, além do poder, melhorar a estabilidade também. Ai, meu Deus, eu tô derretendo nesse calor. Tá. Ah, é, tinha que ser com tiro de pulmão, né? Mas naquela hora eu tinha aceitado um tiro de pulmão, mas enfim. GG. Beleza. Opa, subi de nível. Nível 5. Sexta, gostando, eu depois. Tá, vamos pro próximo. E vamos... Que isso, com as premiadas? Hummm. Ah, vou tentar, né? Só fazer mais uma, né? Pra eu encerrar o vídeo por aqui. Que já tá ficando bastante longo. Mas enfim. Tá... Para de andar, maldita. Para de andar. Desliga. E aí, eu acertei o tiro de coração. Ah, eu tinha acertado. Ah, não. Bom, enfim, né? Como isso aqui não deu certo, vamos mais uma. Só que nessa série de caçadas aqui. Mais dois carneiros da selvagem da Califórnia. Nossa. Jovens. Um GG. Agora faltam os outros ali. GG. Boa! Contando carneirinhos Que que é isso, meu Deus Vai, enfim Então, é isso aí, galera Se vocês curtiram o vídeo, deixe seu like favorito Ajude a divulgar o canal compartilhando o vídeo com seus amigos E compartilhando o vídeo em suas redes sociais Galera, eu queria agradecer bastante a vocês Pelas várias visualizações no canal Teve vídeos que já chegaram a quase 70 visualizações Que é o vídeo do APK do Minecraft e etc E o canal vem crescendo bastante Então, eu só tenho a agradecer a vocês Então é isso aí Deixe seu like favorito E valeu por assistir Falou! E valeu por assistir! E valeu por assistir! E valeu por assistir!